Sou reflexo do Teu amor e espelho da Tua beleza, Senhor Sou reflexo do Teu amor e espelho da Tua beleza, Senhor Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar A Tua face em mim, nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar A Tua face em mim, sou reflexo do Teu amor e espelho da Tua beleza, Senhor Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a Tua face em mim Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar A Tua face em mim, o Teu olhar em meu olhar Restaura as pinturas que borrei, os erros que cometi, o rosto escondido Entre as marcas que deixei, o Teu viver em meu viver Me ensina como agir, pra transpassar a superfície, ir além do meu querer E mergulhar no Teu amor No Teu amor Mergulhar no Teu amor 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 No Teu amor